Olá meus amores, tudo bom? Vídeo novo começando. O vídeo de hoje é exatamente para resolver alguns problemas na modelagem de saia ou até mesmo de vestido. A maioria de vocês já deve ter passado por isso e tem algumas seguidoras que já estão pedindo para a gente para tentar resolver esse problema. O que poderia ser feito? Então no vídeo de hoje eu resolvi gravar alguns dos problemas para fazer a lordose. Quem é que nunca sofreu quando foi fazer o vestido de uma cliente ou até mesmo para você se você tem e passa por algum problema porque dá defeito na saia ou no vestido? Então o segundo ponto é em relação à barriga saliente. Quem nunca teve problema na hora de fazer uma saia reta e a e a saia ficar com um defeito? E quem tem a cintura muito fina? Aquele corpo esbelto, super malhado, que a cintura é muito fininha, o bumbum é muito empinado e a saia ou os vestidos, as roupas ficam subindo ou sempre dá um problema, dá um papo, dá alguma coisa. Você já teve esse tipo de cliente ou você é assim e às vezes vai fazer roupa para você e sempre dá esse problema? Então vamos resolver? O primeiro problema é a lordose que muitas pessoas têm e às vezes dá defeito na saia. Então quando a gente faz uma saia reta, independente se é a parte da frente ou se é a parte das costas, a gente sempre desce um pouco aqui, né? A gente desce na frente um centímetro, um e meio e nas costas muitas vezes desce até mais um pouquinho, dois centímetros, enfim. Uma das soluções para resolver o problema da lordose é exatamente essa. Além do centímetro que você desceu normal aqui, você precisa descer um pouco mais aqui ainda. Ou seja, você vai marcar aqui, ó, tá? No seu molde um ou um e meio, eu vou marcar um e meio, tá, gente? E você vai fazer, ó, o seu traçado aqui, tá? Então, essa parte daqui, ó, você vai recortar. Depois que você fez aqui, é que você vai vir e fazer a sua pence certinha na parte das costas. Eu coloquei aqui como um molde padrão de frente com essa pence, mas a gente sabe, eu não gosto de usar a pence na parte da frente, porque eu acho que ela forma um papo aqui, ó, aqui tá retinho. Eu acho que quando a gente usa a pence na parte da frente, ela termina dando uma barriguinha, ó, um ovo. Cria um ovo, tá vendo? Então, eu não gosto muito. Vocês sabem que a maioria dos meus vídeos que eu faço com saia reta ou com saia ou com short, eu não uso pence na frente. A pence na frente, ela é bacana pra resolver um problema, tá, meninas? Por exemplo, se você tem, tem meninas que tem a barriga chapada. Quem tem a barriga chapada e, às vezes, tem um osso daqui perto das ancas, muito saliente. Às vezes, acontece isso aqui, ó. É impressionante. Quem já fez modelagem pra pessoas, às vezes, que malha muito, é muito atleta, às vezes, tem esse ossinho, tem um ossinho que fica aqui e aqui fica uma cava aqui por dentro. Então, às vezes, em determinados biotipos, vale a pena você fazer uma pence aqui pra compensar um pouquinho. Então, ele vai dar um pouquinho de volume aqui, justamente pra ficar aqui mais reto, pra não ficar aquela coisa, assim, marcada, tá? Então, se você não tiver a lordose muito acentuada, você faz aqui. Se a lordose sua for mais acentuada, você vê que tá demais molde pra quem tem lordose. Resolver esse problema tem que ser no molde das costas, ok? A outra maneira de você resolver no seu molde, se a lordose for maior, se você vê que aquele um centímetro que você tirou aqui não fez diferença, você vai pegar exatamente, vai traçar uma linha embaixo dessa pence. Embaixo da sua pence, você vai tá traçando uma linha, ó. Uma linha aqui. Traçou essa linha, você vai tirar aqui, ó, um e meio, tá? Não vai ser isso. Você vai fazer isso aqui, ó, no seu molde, ok? Você vai reduzir essa parte daqui pra sua cliente. Aqui vai ter descido um pouco, tá? Você vem aqui, acerta pra não ficar com esse bico. Tá vendo que deu um bico aqui? Então. Você acertou aqui e você vai resolver agora o problema, a sua saia vai ficar certinha. Se for um vestido, meninas, a mesma coisa, você vai ter tirado aqui. Se aqui não resolver, pra não ser muito, você de repente pode tirar um pouco aqui na cintura e tirar aqui também. Porque às vezes é uma pessoa, uma senhorinha que vai pra festa, uma avó que tem um casamento. E ela realmente tem muito, precisa tá presente, precisa fazer uma roupa personalizada. Então você tira aqui na cintura e ainda tira aqui, ok? Não se esquece de se inscrever, curtir, deixar o seu like, deixa nos comentários qualquer dúvida que você tenha. Porque eu tô sempre respondendo. E lembrando que as nossas seguidoras que dão sugestão pra gente, a gente tá anotando numa listinha e o seu vídeo já vai tá saindo. Se a cintura for fina, aquela pessoa que tem a cintura fininha, se ela tiver uma diferença de 4 centímetros a menos que a tabela padrão, por exemplo, a tabela padrão, se você pegar um manequim 38, geralmente a cintura vai ser 72. Então se ela tem um manequim 38 e a cintura dela for, por exemplo, 68, ou seja, tá bem abaixo. Então se ela for abaixo de 4 centímetros, você pode reduzir aqui nas laterais, você tira um pouquinho, um centímetro de cada lado, você faz essa pence de 3 centímetros, enfim, você vai tentando, só não dá, porque quem tem essa cintura fininha, não daria nem pra você colocar uma pence na frente, porque senão vai dar aquele ovo que eu falei. Então, na frente, geralmente, pra quem tem, tá até sem barriga. Acontece, algumas vezes, da gente ter alguém que tem a cintura 38, tendo, às vezes, o quadril muito largo, às vezes termina tendo um pouquinho de barriga. Mas aí, vamos falar no geral. No geral, quem tem a cintura 38 não tem barriga, então não daria pra tirar essa cintura, afinar só na pence. Você teria que fazer na pence, das costas e nas laterais, porque até então, na frente, a gente não usaria. Agora, quem tem a cintura, que a diferença for maior do que 5 ou 7 centímetros, ou seja, é uma cintura muito fina pra aquele padrão de manequim que ela tem. Você vai ter que reduzir, realmente, um pouco mais. Você vai ter que reduzir, por exemplo, 1 centímetro na parte das laterais, tá? Você vai ter que reduzir nas costas. Só que o que você vai fazer aqui? A diferença que você vai ter é que, quando a gente faz uma pence aqui, ó, a gente pega essa largura aqui que a gente tem e divide no meio, não é mesmo? Aqui, você vai fazer o contrário. Você vai pegar aqui, ó, dividiu aqui no meio, ó. Aí, o que você vai fazer de novo? Dividir de novo no meio, ó. Então, você vai traçar pra ela duas pences. Você vai traçar duas pences aqui, ó. Uma, duas. Vai ter que ficar assim com duas pences nas costas, por conta do que eu falei da frente. Então, você traça duas pences nas costas, mas, é, retirando aqui. E, se for o caso, por isso que falo, vai de cada beatiflo. Se for o caso, você retira aqui, ó, nessa parte aqui, ó, do zíper entre a cintura, tá? Você pega e você tira aqui meio centímetro de cada lado do zíper também, tá? Tudo pra ir ajudando a trazer esse tecido pra ficar bem fininha essa cintura e pro vestido, quando ela vestir, se encaixar. Uma outra dica que eu vou dar pra vocês aqui é o seguinte. Se essa pessoa da cintura fininha tiver o bumbum muito saliente, né, muito empinado, então, a gente vai fazer uma pence menor. Geralmente, eu falo de 10 centímetros ou de 12, né, no geral, você vai fazer, em vez de 6, você seca de 10, em vez de 10, você reduz pra 7, ó. Por que pra 7? Ou pra 8, ou pra 6? Por quê? Porque o bumbum dela tá aqui, ó. Olha aqui. Então, realmente, tem que ser muito, né? Eu vou dobrar aqui pra vocês verem agora o que que a gente tá aqui, ó. Ó, então eu mostrei. Eu dobrei essa daqui, que é pra vocês verem como que já dá um resultado. aqui é uma pence de 3 centímetros de profundidade. Uma pence padrão, ok? E aqui, essas daqui, é claro que se você for fazer essas duas, você elimina essa pence do meio. Essas duas daqui, cada uma vai ter 1 centímetro aqui de cada lado. Ou, em último caso, você coloca até 1,5. Vai ficar 3 e 3, mas é muita coisa. Isso é num caso muito extremo. Aqui, ó, como vocês estão vendo, nós fizemos essas duas pences daqui. Tá vendo como que já aumentou? Como que já deu um ovozinho? Agora, se fosse um caso extremo, você falar, nossa, mas a minha cliente não tem igual, não dá certo. Olha aqui. Olha como que aumenta. Tá vendo? Eu praticamente joguei esse durex aqui, ó, coloquei aqui dentro só pra vocês terem uma noção. Olha como que fica certinho essa parte aqui. Então, isso é um caso extremo. Quando tem muito bumbum, a cintura é muito fininha, você faz isso. Do resto, geralmente, duas pences aqui na cintura fina já resolve e ainda tirando nas laterais 1 centímetro, tá bom? Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam também e vejam é o seguinte. Pra você saber a quantidade de pences que você vai estar colocando aqui, é claro, você tem a cintura, você quando fizer o molde, você vai ver. Mas, às vezes, você já precisa ter uma base, saber, ah, mas quantas pences eu coloco, né? Antes até da cliente experimentar esse vestido, da roupa ficar pronta. Então, uma coisa que você tem que fazer é pegar a sua fita métrica quando você for tirar a medida da cliente, tá, gente? Você vai, ó, por exemplo, a cliente tá lá, vai pegar da cintura dela, de onde seria a saia, na parte da frente, até o comprimento que ela quer da saia. Você vai anotar essa medida. Por exemplo, aqui tá 50 da frente. Anotado. Agora, você vai pegar a parte das costas, ó, ó o que você vai fazer. Vai chegar até a cintura dela e vai anotar quanto que tá dando. Olha aqui, gente. Com esse ovo que tem aqui, considerando se fosse um bumbum maior ou empinado, como a gente tá falando, já deu o quê? 51. Geralmente, pode dar 2, pode dar até 3, ou seja, pode dar uma diferença muito grande. Então, você vai medir daqui da ponta, da cintura, isso no corpo da cliente. Vai pegar essa, esse abaloamento que é a parte do bumbum das costas e até a altura que ela quer. Essa diferença que der aqui é exatamente a diferença que você vai estar usando nas costas. Mas, mesmo assim, às vezes, não é suficiente. Por isso que eu já falei disso daqui, ok? A mesma coisa você vai estar fazendo agora, se for pra uma pessoa que tenha a barriga pra dentro. Por incrível que pareça, tem gente que tem a barriga pra dentro, que é mais encurvada de uma forma que fica bem pra dentro, assim, meio que, não é nem barriga chapada, o corpo da pessoa tem um biotipo que realmente ele fica mais encurvado. Então, o que você vai precisar fazer? Fazer a mesma medida dessa aqui que nós falamos, tá? Só que você vai tirar nas laterais, você não vai fazer a medida na frente e nas costas. Você vai fazer a medida por aqui, ó. Quanto que tá dando aqui na lateral, quanto que tá dando na outra lateral e quanto que tá dando aqui. Geralmente, quando você vier medir a frente dela, se você tiver certinho, essa frente vai tá menor um pouco. Então, essa, essa, isso aqui que tá tendo menor, você vai tirar aqui. Lembra daquele que nós fizemos, ó, quando é pra lordose, aqui assim? Você vai fazer a mesma coisa quando for pra frente, tá, meninas? só. A mesma coisa. Você vai tirar aqui pra quem tem a barriga bem pra dentro. O que você vai fazer é, se você tiver uma pence na frente, nesse caso, ajuda até quando você coloca uma pence, mas tem que tomar cuidado pra não criar aquele ovo como a gente falou. Você vai vir aqui no final da pence, vamos dizer que a pence da frente foi com 10 centímetros, por exemplo. Então, abaixo dessa pence, você vai riscar aqui, ó, e você vai diminuir aqui um centímetro ou um e meio o valor que tiver dado lá, tá certo? Ó, traçando uma linha, você vai pegar aqui, ó, e vai tirar o que você precisa, vamos dizer que seja um e meio. Você tirou, traçou aqui, ó, fez isso. O que você vai fazer agora? Você vai ter esse resultado daqui, tá? Esse aqui super funciona, a mesma coisa se você tiver que fazer no vestido, tá? Você faz dessa forma, só que no vestido, meninas. Depois que você fez essa colagem aqui, você vem nessa linha daqui, ó, recorta. Você vai recortar até aqui, abrir aqui um pouco, você abre aqui três centímetros e você termina de acertar o seu molde. Por que você abriu aqui? Pra você corrigir essa parte que você fez isso. Quando você faz isso aqui, ó, ele termina entrando aqui. Então, aqui, você precisa que ele entre aqui, mas que aqui ele fique retinho, normal. Então, por isso que você vai corrigir aqui. E aqui você acerta, ó, o que for, você vai cortar aqui no final. E você tem mais um problema resolvido. Agora, nós vamos estar falando pra quem tem a barriga saliente. Né, há muita barriga, quem tem a barriga pra fora, o que que dá pra ser feito. Pra quem tem a barriga saliente, o que você vai precisar, claro que não tem uma regra, gente, cada cliente tem um biotipo diferente, e as medidas que a gente fala aqui, ou coloca, vai de acordo com cada cliente. Tem cliente que a gente tira as medidas igual falei, da lateral, não dá muita diferença, e às vezes você tem diferença lá pra fazer, então assim, geralmente quem tem a barriga saliente, você deve medir essa saia direitinho, por quê? Porque acontece da saia aqui na frente, ó, aqui fazer um bico subir, e ficar uma ponta na lateral, então você reduz aqui um centímetro ou meio centímetro, tá? Que é pra quando a saia fizer isso aqui ficar certinha. Um outro ponto, você precisa daqui da linha da cintura pra baixo, você tira mais ou menos dez centímetros, você vai tá marcando ali uns dez centímetros e vai fazer uma linha, tá? Ó, uma linha aqui. Você fez essa linha, você vai recortar. Mas qual é o tamanho que eu vou usar aqui? A primeira maneira pra você descobrir o tamanho que você coloca aqui é você fazendo aquela medida, mede as laterais e mede a frente com a barriga. através da cintura. Põe a cintura, põe a sua fita, alguma cordinha, alguma coisa na cintura dela. Daquela cordinha da cintura você vai medir aqui uma lateral, depois a outra lateral e depois você vai medir o meio com a barriga e você vai ver qual é essa diferença que tá dando. Essa diferença geralmente você coloca aqui, tá? Se for uma coisa muito absurda não dá pra colocar aqui porque vai dar defeito. a gente ainda coloca aqui. Então você vai colocar 3 centímetros aqui. Você vai colar, ó. Geralmente quem tem muita barriga na frente, como eu já falei, às vezes até quem não tem, muitas vezes não precisa de pence. E quem tem, a coisa fica tão esticada que provavelmente também você não vai precisar de pence. Você vai ter que fazer uma outra coisa porque você tem que uma bola aqui, ó. Então se essa barriga depende do biotipo do cliente, tem algumas clientes que tem barriga, você faz uma pence, ajuda, até dar uma cinturada fica legal. Mas tem clientes que nem adianta fazer isso aqui. Então o que que você vai precisar fazer? Você vai ter recortar aqui, ó. Então se for uma coisa que ultrapasse os 3 centímetros não tiver dado resultado pra você, você vai fazer isso aqui que a gente tá fazendo agora. Tá? Então a gente tá falando de uma saia reta pra uma pessoa que tem a barriga muito grande muito saliente e o que que a gente pode tá fazendo pra resolver isso? Quanto que você precisa tirar aqui que você precisa fazer essa medição das laterais e a medição do ponto da cintura da barriga até a parte de baixo que vai ser a altura da saia pra você conseguir ver que diferença que tá dando dessa desse valor aqui com o valor da lateral a diferença é o que você põe aqui se não resolver a barriga é muito grande você vai ter que fazer uma coisa assim ó abrir mesmo tá ah não resolviu fiz as medidas entendeu abri aqui mas não adiantou você vai ter que abrir e aí quanto você vai abrir depende você pode abrir mais 3 centímetros você pode abrir mais 5 centímetros você só tem que saber que aquilo ali tem que resolver ou seja aquela saia porque muitas vezes até mesmo para uma grávida gente tá a grávida muitas vezes está com a barriga aquela barriga grande né mas ela tem o corpo dela ali bonitinho embaixo é magrinha e está só com a barriga para fora estufada e ela não quer aquela roupa aquela coisa gordona aquela saia largona porque quem já também não gosta mas tem gente que até prefere porque já tem a barriga se sente mal então até quer uma roupa mais larga para não chamar muita atenção então você vai abrir aqui exatamente o que você vê que for suficiente aqui você abre aqui para estar fazendo essa saia reta e aqui o que você precisa fazer é acertar o molde acerta você tem que colocar pelo menos um centímetro um centímetro e meio aqui ó tá senão depois ele dá uma diferença então você já coloca um centímetro aqui acerta aqui também ó aqui porque dá uma diferençazinha aqui do lado se você vê que continua certinho tudo bem senão o que você pode fazer nessa lateral daqui também é colocar mais um centímetro mais ou menos um e meio pra cá tem gente que não gosta tem gente que gosta da saia bem justinha aqui embaixo como se fosse uma saia lápis então nesse caso você não aumenta nas laterais você deixa justinha porque as vezes a pessoa está passando por algum outro problema também eu já peguei cliente terminou de fazer uma cirurgia enfim é novinha magrinha mas está com a barriga saliente por algum outro tipo de problema então ela quer que fique justinho e essa é uma forma de ficar ali justinho embaixo sem ter que comprometer a parte da barriga tá outra que eu vou dizer pra vocês muitas vezes também essa cliente não gosta às vezes não quer um elastano porque é uma coisa que fica muito justa né às vezes incomoda ou a pessoa não quer né então a pessoa quer fazer no tecido e pra você resolver o problema no tecido você sabe que tem que ser dessa forma daqui senão não dá certo aqui ó como vocês viram quando a gente coloca essa saia pra cá que que ela acontece ela forma um bico aqui por conta do que a gente fez então a gente vai vir ó e vai diminuir um centímetro e meio mais ou menos ó você vai tirar aqui é pra ela não ficar muito alta então gente a modelagem é algo que realmente você tem que tá fazendo de acordo com o cliente que você tem não é muito uma regra de falar eu vou fazer assim eu vou fazer dessa forma não porque as vezes também nem assim não dá certo porque o corpo do cliente é que vai dizer o que precisa ou não tá ok então quando você vê que a cliente mesmo na frente mesmo tendo barriga precisa de uma pence você faz você cria normalmente no local quando não você já sabe o que fazer então aqui a gente retornou o molde era uma saia reta vocês viram se for pouco aqui já é suficiente se você achar que não você abre e faz daquela forma existem outras maneiras também eu tô colocando só algumas agora a gente vai estar falando exatamente o contrário uma cliente que não tenha praticamente bumbum não tem quase nada e aí você fica sem saber o que fazer porque você faz o seu molde padrão pela tabela padrão e aqui fica fofo né fica folgado e enfim então uma das formas é a seguinte tem vários a gente sabe que existem muitos biotipos de corpos diferentes e a gente sabe que é complicado porque uma medida pra um não serve pra outro por isso que a gente sempre fala faz a peça piloto faz num paninho aquele molde a cliente veste quando você vê que é uma cliente que quer algo personalizado você coloca assim porque senão depois corta o tecido e você termina perdendo tem alguns clientes vamos lá que tem um bumbum muito pequenininho quase nada e você faz uma pence de 2 centímetros e resolve vou até diminuir essa daqui ó e resolve muitas vezes resolve elas até gostam fica aquele mini pequenininho ovinho parece parece até que tem um bumbum que deu certo e tudo tem casos que não adianta fazer pence é tão retinha às vezes a pessoa é tão retinha mesmo que até sem pence daqui a pouco nas costas já funciona só que o que que não vai funcionar não vai funcionar nessa área daqui porque aqui vai criar um papo porque além de não ter de repente bumbum o bumbum já está caído então o que que você vai ter que fazer num vestido que for mais justinho num tubinho numa roupa sequinha você vai ter duas formas você em vez de recortar aqui de traçar uma linha embaixo dessa pence você vai vir na linha do quadril na linha do quadril você vai abrir ó tá pra você ter esse movimento aqui ó por que que você vai abrir porque você abrindo um pouquinho tá você deixa essa parte do bumbum um pouquinho mais igualada por incrível que pareça esse realce que dá ele vai ficar um pouco mais certo nele todo então você abre por volta de dois centímetros um e meio geralmente isso resolve agora se você fez num molde assim não deu certo ah minha cliente aqui tá muito papo ela mesmo eu não tendo feito dessa forma eu já vejo que não funciona enfim eu preciso de uma outra técnica o que que você vai fazer você vai fazer o contrário tem gente que tem um bumbum pequeno e a gente precisa fazer isso aqui você vai colocar nessa parte daqui ó um centímetro aqui de cada lado e você vai fazer isso quando você fizer isso aqui você vai dobrar aqui ó elimina ó você fez isso o que que isso ajudou ajudou a dar mais uma apertadinha aqui pra tirar aquela parte que a gente tem e quem não tem tem gente que é toda reta aqui ó que não tem nem essa parte do quadril então você vai ter que retirar aqui ó essa parte do quadril que tá aqui ó você vai ter que retirar mesmo ó tem gente que é bem retinho e praticamente não vai ter assim vai ser praticamente reto reto igual o mesmo valor é difícil gente mas são casos específicos tá é tão retinho que realmente você sente ali a diferença então você deixou aqui ó tá bem retinho tá se você ainda perceber que tá essa pessoa é muito reta não tem bumbum pouco que tem isso aqui não resolveu você ainda pode pegar aqui ó onde você tiver traçado dessa linha que você traçou o o meio da da pence e até mesmo essa linha que foi traçada do quadril da altura do quadril você vai pegar ela aqui ó puxando pra cá por exemplo você pode abrir aqui ó você pega daqui pra cá uns dois centímetros gente ó uns dois centímetros você pega daqui até aqui e aqui ó você entra um centímetro tá dois centímetros o que que isso aqui vai ajudar ó o que que isso aqui vai ajudar isso aqui vai ajudar a resolver o problema que ela tem às vezes na lateral porque ela quase não tem quadril aqui tá muito reta ainda fica aquilo empapando porque o bumbum que tem é pouco aí o bumbum tá cá nesse cantinho daqui então essa pence que você cria aqui no molde ele ajuda até dar uma levantadinha porque ele vai dar uma leve ajustada nessa saia daqui e o que você só tem que ver no final do que você mexeu aqui é a diferença que ficou nas laterais então por exemplo aqui tá 48 e aqui tá ó deixa eu ver aqui aqui tá 48 8 e aqui tá 47 meio então essa diferença você coloca aqui tá pra ficar certinho enfim e aí você vai ajustando no que você mexer você sabe que você tem que alterar ou embaixo ou aqui em cima porque é claro se você tira daqui ó se ele tava assim e a gente mexe aqui então essa medida tem que vir pra algum lugar pra depois não dar diferença nesse molde tá bom e lembrando de uma coisa quem tem um bumbum muito caído ou muito pequeno essa pence vai ser de 7 centímetros tá gente não adianta fazer uma pence muito profunda mas não são todos os casos é como eu tô falando tem gente que tem um bumbum todo juntinho pra cá pequenininho e aí realmente você precisa porque aqui às vezes fica um fundo aqui nessa parte então você precisa vir e fazer uma pence ali ok então meus amores esse foi o vídeo de hoje a gente sabe que esse vídeo é mais complexo porque fazer modelagem não é tão simples assim como parece quando a gente tá fazendo uma modelagem padrão é muito fácil mas quando a gente pega um cliente personalizado e que tem algum ajuste pra ser feito a gente precisa fazer algumas adaptações de acordo com o corpo dessa cliente então existem várias questões na modelagem não é uma regra e você tem que estar atento pro problema que o teu cliente tem pra você saber aonde você vai entrar com uma pence ou você vai retirar uma outra de forma que tenha um caimento perfeito que fique legal e que ao mesmo tempo não crie um problema que ele já tem um problema muitas vezes o cliente já é incomodado com aquilo que ele já sabe que tem então a gente tem que tentar resolver da melhor forma não é mesmo então eu espero que tenha ficado claro que vocês tenham entendido se vocês não entenderam deixa nos comentários compartilha o vídeo são pontos específicos e mais difíceis e se você achou que o vídeo ficou muito rápido você deixa nos comentários qual foi a sua dúvida ou qual é o seu problema ou o problema do seu cliente e a gente tenta fazer um vídeo especialmente pra você porque esse canal é pra mim pra você e pra todas as pessoas que a gente compartilhar porque tem um monte de gente cheia de dúvida querendo resolver um monte de problema e muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas por isso compartilha e você pode me seguir lá no instagram Gisley de Novelo porque lá a gente tá sempre postando dicas de moda é totalmente diferente daqui a gente não tá falando sobre costura ou sobre como resolver algum problema mas a gente fala sobre dica de moda de repente como que é se vale a pena ou não você tá utilizando um vestido longo ou uma saia justa ou uma bota de cano alto no inverno que eu sei que no Brasil tá inverno agora será que serve pra todo mundo será que não serve de repente uma saia mid como que funciona o que que é essa saia nunca ouviu falar esse termo então vai lá no instagram Gisley de Novelo que tá cheio de dica e a gente tá cada dia postando coisas diferentes e novas pra vocês e novas pra vocês